O processo eleitoral dos sindicatos bancários de São Paulo, Osasco, região, é um dos processos mais democráticos na história da nossa central, na história da Contrafa. Nós temos mais de 150 sindicatos de bancários no país. E esse é um processo que a gente conhece de perto, é um processo extremamente democrático, que respeita a vontade do trabalhador, tem um prazo amplo para que as pessoas possam inscrever as suas chapas. Quisera que os outros sindicatos, não só de bancários, mas sindicatos de outros ramos, pudessem ter essa mesma experiência que os bancários de São Paulo têm. Com certeza a CUT estaria ainda muito mais forte, porque este processo democrático fortalece aquelas diretorias, aquelas chapas, que de fato estão do lado dos trabalhadores. Então, o nosso sindicato, o Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco, região, é um modelo de democracia. E é por isso que os trabalhadores hoje estão elegendo essa diretoria, essa chapa, porque é uma chapa comprometida, é uma chapa que dá espaço para a participação do bancário. Nós temos hoje uma convenção coletiva, que é um modelo para as outras categorias. É uma convenção coletiva construída com a participação direta do bancário, seja nas assembleias, seja nas conferências regionais, nas pesquisas, nas consultas que o sindicato faz, na conferência nacional. Então, acho que esse processo é um coroamento de toda essa participação dos bancários. Então, quando os bancários vêm aqui e dizem que essa diretoria, encabeçada pela companheira Ajuvândia, que eles querem, eles estão reafirmando a política correta que a Ajuvândia, que essa diretoria fez ao longo dessa gestão. Isso reflete também a história do sindicato. Uma história que tem essa participação dos bancários, que tem uma participação de chapas de oposição. Acho que isso, inclusive, fortalece ainda mais a história do sindicato. Foi importante ter aqui a presença de uma chapa 2, porque em muitos sindicatos, infelizmente, ainda é chapa única, não porque tem uma unidade dos bancários, porque não tem possibilidade de participação. Então, parabéns para o sindicato, para a história do sindicato, para a diretoria, que a Ajuvândia hoje vai continuar à frente dela. Olha, mais uma vez, foi um exemplo de democracia, um processo tranquilo. Nós acompanhamos, enquanto federação dos bancários da CUT, todo o desenrolar da campanha, do procedimento, do trabalho da comissão eleitoral, o trabalho das chapas. Eu acho que foi um tranquilo, democrático, as chapas tiveram seus espaços, dialogar com a categoria, com os bancários. E o resultado trouxe aí o esperado. Portanto, foi um processo limpo, tranquilo e transparente. Olha, nós imaginávamos que o resultado não poderia ser diferente. A chapa encabeçada pela companheira Ajuvândia, nós sabíamos do comprometimento dela com a luta, com os compromissos dos sindicatos bancários de São Paulo, com toda a categoria, com a classe trabalhadora. E nós não temos dúvida da capacidade dessa chapa. Acho que os bancários de São Paulo estão de parabéns, devem esperar a continuidade e a ampliação, a busca de novas conquistas, a ampliação, a defesa dos nossos direitos. É isso, eu não tenho dúvida que vai ser um grande trabalho, vai ser mais uma jornada vitoriosa. E os bancários, mais uma vez, os bancários de São Paulo deram uma lição e estão de parabéns. Parabéns à Ajuvândia, toda a direção e que façam uma boa gestão. O processo eleitoral foi tranquilo, os bancários escolheram e votaram tranquilamente em quem vai representar pelos próximos três anos. Achamos que, na FETEC Centro Norte, achamos que a Ajuvândia, a candidata, a presidente e a reeleição, vai fazer um bom mandato. E esses bancários souberam, escolheram e votaram e tiveram uma boa decisão. Em nome da FETEC Centro Norte, pode contar com a gente, estamos todos juntos, apesar que a distância é fisicamente distante, mas os bancários de Centro Norte estarão juntos com a presidenta e com os bancários de São Paulo juntos durante mais de três anos. Legenda Adriana Zanotto